Olá, meu nome é Luzi Velasco e no vídeo de hoje a gente vai planejar o mês de fevereiro aqui com o meu Planner Minimalista. Se você não sabe, eu desenvolvi um Planner pra ajudar a gente a ter uma vida mais leve e organizada através dos ensinamentos do estilo de vida minimalista. Então é isso, 1 barra 12 já foi embora, janeiro já foi, e agora vamos planejar o mês de fevereiro juntos. Vou deixar aqui linkado, se planeje comigo de janeiro se você quiser ver. No vídeo de hoje eu vou analisar como foi o meu mês de janeiro e vou fazer o planejamento pra esse próximo mês, esse mês assim que agrada todos os virginianos e fãs de organização que ele, porque o dia 1 começa na segunda, entendeu? Dia 28 acaba num domingo, a coisa mais linda do mundo. Então é isso, bora pro vídeo, vai ser um vídeo que eu vou narrar, então eu vou planejar aqui ó, sozinha, só filmando pra vocês e depois eu vou narrar, explicando tudinho pra vocês. Antes de começar, eu já quero que você deixe seu like aqui no começo do vídeo, que é muito importante pra mim. E se você ainda não foi inscrito no canal e gosta de vídeos sobre organização, planejamento, distralhe, minimalismo, looks, beleza, enfim, se inscreva no canal, tá bom? Então é isso, bora começar o vídeo. Vamos começar decorando a divisória do mês de janeiro. Se vocês viram no primeiro Se Planeje Comigo, eu deixei essa divisória em branco justamente para poder ter agora as fotinhas dos melhores momentos do meu mês. Então eu separei essas três fotinhas, eu imprimi aqui em casa mesmo, e eu não sou, gente, de decorar o planner, de fazer frufru, sabe? Tanto é que o quê? Eu amo um miolinho preto e branco. Eu não acho que o planner, pra funcionar, precisa ter washi tape, caneta colorida, mil adesivos, eu acho que tem que ser funcional. E eu nunca tinha decorado o planner dessa forma. Foi a primeira vez que eu tentei fazer colagem assim. E, na verdade, eu gostei bastante, porque como a gente nem revela mais foto hoje em dia, sabe? Eu achei muito gostoso ter essa página pra mostrar, pra, enfim, mostrar os melhores momentos do meu mês, sabe? Recordar depois. Aí eu colei aqui o adesivo de janeiro, que vem com o planner, essa cartela de adesivos. E usei também esse papel craft pra decorar. É um papel craft rasgado. E eu usei a cola bastão, gente. Então é uma super dica pra fazer essas colagens. Não usa cola branca de forma alguma. Use cola bastão. Então eu coloquei também com a etiquetadora aí três anos, porque fizemos três aninhos de namoro, ou coisa mais fofa. E agora vamos pra visão mensal do planner, né? Que é onde eu gosto de colocar os meus compromissos mais importantes, eventos, aniversários. E aí eu tô colocando o número em caneta, né? Tô numerando, já que o planner não é datado. Você pode começar ele quando você quiser. Mas eu aconselho super você passar primeiro a lápis, pra não ter perigo de errar. Então, vocês tão vendo aí que eu tô apagando, né? Depois que eu passei a caneta. E aí eu prefiro muito mais dessa forma. Aí eu tô escrevendo o aniversário do mês com essa caneta rosa, pra diferenciar, né? E tô anotando de lápis mesmo, tá? Então eu só tô passando a limpa aí de lápis. Os compromissos que eu tenho com o horário marcado. Então, nutricionista, depilação, a laser, né? Então, marco aí com o horário, tudo bonitinho. Mas de lápis, porque às vezes essas coisas podem mudar, né? Então eu prefiro. E agora eu vou fazer as minhas metas do mês. Primeiro, eu gosto de ir aqui nessa página de áreas da vida. Que é uma ferramenta de avaliação das áreas da sua vida, né? É um momento de análise, reflexão, avaliação. Pra que você tenha clareza de como está cada área da sua vida. E eu acho isso super importante. Porque só depois de preencher, né? De analisar no final do mês como tá a área da minha vida. Eu consigo perceber qual dessas áreas está precisando de mais atenção. Pra fazer as minhas metas. Entende? Pro mês. Então, eu gosto de avaliar e dar uma nota, né? De 1 a 10. Pra cada área da minha vida. E eu acho que eu tenho que buscar o equilíbrio, né? Então, não adianta nada. Trabalho tá 10 de 10 de 10. E relacionamento ou qualidade de vida tá baixo. Então, pra mim, eu quero sempre equilibrar todas as áreas da minha vida, né? Então, é o momento que eu analiso, penso, percebo o que eu quero priorizar esse mês. Então, eu escolho, né? As áreas que estão assim, o que menina fraca? Entendeu? Então, com a notinha ruim. E aí, eu vou e crio metas pra melhorar. Tá? Pra equilibrar essa minha... Essa coisa incrível que eu chamo de vida, né? Então, eu tô usando uma régua também. Porque sou dessas, não gosto de fazer torto, né? Enfim, e faço de lápis. Uso a régua, faço de lápis ainda. Crio as metas de lápis. Pra só depois passar a caneta. E aí, aqui, eu acho importante a gente colocar metas possíveis. Tá? Nada de colocar metas impossíveis, muito grandes. Sabendo que você não vai conseguir concluir ela em um mês, sabe? Ou nesse mês em específico. Então, esse lugar aqui é pra você se sentir realizado no final do mês. Pra você ter realmente feito algo que fez a diferença em uma das áreas da sua vida. Outra dica aqui é se você tiver uma meta super grande, assim, sabe? Tipo, uma meta que tem várias etapas. Você pode colocar aqui algumas das etapas, tá? Então, é legal você dividir cada mês colocando uma das etapas pra concluir uma super meta. que aqui você vai conseguir, tipo, chegar um pouco mais perto da sua meta do ano, sabe? Aquelas metas que são do ano inteiro, né? Então, é legal você dividir suas metas em etapas pra concluir o seu objetivo. E também coloquei os meus objetivos, as minhas tarefas essenciais pro mês, né? E aí eu coloquei, mas essa parte também eu sempre vou adicionando quando eu vou lembrando de mais coisa, né? Quando o mês vai andando. E aí, agora eu tô colocando os meus hábitos de autocuidado que eu vou rastrear esse mês. Então, dessa vez eu coloquei menos, mas eu sempre vou adicionando, né? Do tipo, ah, fiz isso, fiz aquilo. Aí eu vou e adiciono e preencho o quadradinho. E eu tô bem feliz porque no mês passado, no começo do mês, eu, tipo assim, fiquei uma semana sem fazer nada de autocuidado. E dá pra ver minha evolução certinha, sabe? No final do mês. Como que eu melhorei e priorizei mais essa minha rotina de autocuidado. Uma das minhas metas pra qualidade de vida do mês passado era criar um ritual matinal de autocuidado. E eu fiz isso e foi muito legal. E é justamente as coisas que eu estou rastreando agora este mês, né? Que é o meu pequeno ritual. Pro corpo, eu tô fazendo alongamento e Muay Thai, que é a minha aula de luta, ou academia. Então, essas duas são as minhas prioridades. Fazer uma atividade física. E pra mente, eu coloquei leitura e afirmação, né? Palavras de afirmação, frases de afirmação. Que é um momento de gratidão, pra melhorar um pouco mais essa questão de espiritualidade. Ter esse momento mais de conexão com as coisas que eu acredito, com o meu propósito. Ai, que lindo! Mas, enfim, aí foi o que eu coloquei. E eu percebo, tanto que tá relacionado, sabe? A minha disposição, o desânimo. Quando eu marco lá no humor, desânimo. Pode perceber que eu não fiz nenhuma atividade física, sabe? Tipo assim, e eu percebo que a minha ansiedade tá muito ligada com a rede social. Por isso que eu acho tão importante a gente rastrear e analisar. Eu sempre falo sobre analisar nosso comportamento, sabe? Pra gente conseguir sempre melhorar e evoluir. Aí eu tô planejando a minha semana. Mas esse aí também, no decorrer da semana, eu vou melhorando. E aí tudo que eu fiz, né? Fiz a divisória do mês de janeiro. Tô folheando aí, né? Pra ver como é que foi o meu mês. Consegui concluir todas as minhas metas. Vou fechar o meu financeiro. E aí eu fiz... Ai, gente, tá muito rápido. Aquelas, mas enfim, só pra vocês verem. Eu sou super a favor de um planner funcional. Então vocês podem ver que o meu é bem simples. Mas super organizadinho. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou do planner, das ferramentas que eu desenvolvi. Acesse o site que tá aqui no link na descrição. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Clique em gostei. E não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito. Tá bom? É que eu compartilho a minha vida em busca de uma vida mais leve, organizada, minimalista. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!